O TCE, Tribunal de Contas do Estado, divulgou na última terça-feira, dia 13, a aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura no período do ano de 2015, ou seja, na administração Arlei e Catão. Algumas dessas ressalvas precisarão ser feitas pela atual gestão do município, onde está à frente o prefeito Mário Tricano. E para entender um pouco mais sobre o que poderá ser feito, inclusive sobre essas determinações do Tribunal de Contas, nós vamos conversar com o secretário Newton Canto, ele que é o titular da controladoria do município. Secretário, primeiro agradecemos a atenção dispensada. Isso representa diretamente o que, especialmente essa recomendação em relação ao pessoal, já que o Tribunal de Contas aponta que houve um gasto a mais com o pessoal do que poderia. O que a gestão atual pensa nesse sentido e quais as providências podem ser tomadas? Bem, cabe ressaltar que essa prestação de contas é referente a 2015. Esse gasto pessoal são dos últimos 12 meses, finalizando em dezembro de 2015, e o percentual atingiu 57,14%. A atual administração tem, segundo a lei de responsabilidade fiscal, dois quadrimestres para se adequar, ou seja, chegar aos 54%. Porém, quando o PIB for negativo, que no caso no Brasil foi negativo, nós temos prazo em dobro. Então, a gente tem até dezembro para atender a lei de responsabilidade fiscal. Cabe ressaltar que até dezembro vai dar a nossa gestão, ou seja, os últimos 12 meses que nós já tomamos medidas, com redução de horas extras, cargos, e fatalmente estará enquadrada dentro da lei de responsabilidade fiscal. Para a gente entender, então, secretário, quer dizer, não é necessário diminuir o número de cargos, porém diminuir o gasto com os cargos, é isso para a gente entender? Isso, a lei diz o seguinte, é redução de gasto com o pessoal, não necessariamente corte de cargos, demissões, são gastos de pessoal. Você reduz gratificação, tira algumas horas extras, adequa a máquina para poder estar dentro do limite. Cabe ressaltar que essa publicação é referente a dezembro de 2015, e no nosso período já vem caindo gradativamente, inclusive agora, dia 30 de setembro, terá um novo relatório, que ainda vai pegar parte de 2015 e parte de 2016, mas em dezembro, quando é o nosso prazo final, será enquadrado. Cabe ressaltar também que, por ser o ano eleitoral, final de mandato, a gente tem que cumprir todas as metas previstas. Secretário, está uma situação também em relação aos fornecedores, parece que na passagem de uma administração para outra, ficou um déficit em aberto, é isso que a gente conversava em off, queria que o senhor explicasse para a gente isso também. É, segundo o relatório do Tribunal de Contas, que a gente já tinha identificado numa auditoria preliminar, o débito deixado com fornecedores, excluindo precatórios, excluindo exonerações só com fornecedores, chegou a R$ 74.836.068, ou seja, quase R$ 75 milhões com fornecedores, relativo a dezembro de 2015. Isso acabou ficando em aberto e pesou sobre essa administração, é isso, para a gente entender? Isso, a atual gestão vem trabalhando no sentido de diminuir essa dívida, que foi deixada para o governo anterior, para dar continuidade aos serviços públicos, como saúde, educação, segurança. Tá certo, então, vamos agradecer a atenção que o secretário Newton Canto, ele que é da parte da controladoria do município, traz para a gente em relação a essa situação. A prefeitura garante, então, que essa situação, essa ressalva em relação ao gasto com o pessoal, que ultrapassou a meta, a gente repete, na administração Arley Catão, vai ser sanada pela atual gestão. Muito obrigado, Newton Canto. Com imagens de Ricardo Abreu, André Oliveira, para Diário TV.